Oi gente, chegamos com a nossa scrap box de março, é março viu gente, não é abril não, a gente estava um pouco confusa na caixa anterior e esse mês a gente fez um pouquinho diferente, a gente focou em fazer uma caixa que tenha ferramentas e que tenha também o papel que a gente já falou dele aqui, que é um papel de tamanho maior e que a gente consegue fazer com ele as páginas do álbum, que são esses álbuns que eu demonstro aqui e que cabem as fotos 10x15, né, que é uma foto assim de tamanho normal, mais normal, né, no caso. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a opção da caixa, vão ser três opções, porque nós não vamos mais personalizar como nós fizemos na caixa anterior, isso deu muito trabalho pra gente e a gente viu que, assim, não é nem questão de ser ou não vantajoso, mas é que fica muito complicado pra gente ficar separando material e tentando trocar como foi pedido, tá bom? Então, a gente vai fazer três modelos que são viagem, menino, bebê menino e bebê menina, ou bebê ou menino, né, assim, é um tema menino, menina e viagem. Então, nesse vídeo a gente vai mostrar três caixas diferentes, tá? Exato, nós vamos mostrar as três caixas. Outra coisa que a gente quer falar antes, por enquanto vocês ficam aqui olhando pra essas araras, é que a caixa, os produtos que vão nessa caixa, o que vocês estão vendo aqui vai ser o mesmo que vocês vão receber, porque não vai ter personalização, então não vai ter troca de produto, então o que vocês, o que a gente mostrar aqui vai ser exatamente o que vocês vão receber. E a gente vai mostrar produto que eu vou dizer ou este ou este, porque nem sempre a gente consegue, por exemplo, o mesmo adesivo, tá bom? Bom, depois ao longo do vídeo a gente vai falando mais a respeito, vou acabar com isso aqui logo, né? Bom, primeira coisa que a gente vai falar são a respeito desses papéis, que são os papéis que a gente demonstrou, que a gente usa no ateliê e que tem um tamanho maior, que são os papéis pra fazer o miolo do álbum que inclusive tem no canal. Tem dois tipos no canal, vocês podem assistir, que a gente vai deixar linkado aí, e quando vocês irem, vocês podem aprender e fazer. Exato. Aí, assim, são dez páginas, né? Normalmente eu faço um álbum com dez páginas, mais os encartes, então um álbum tradicional com dez páginas, mais os dez encartes, você consegue colocar em torno de quarenta fotos dez por quinze. Se as fotos forem menores, consequentemente, vocês vão colocar mais fotos. Então nós vamos mandar dez páginas, que é exatamente pra fazer um miolo de álbum tradicional, dez páginas brancas nessa cor, iguais a essa daqui. São dez, tá? E vamos mandar de scrapbook, de decorada, duas de cada, tá? Desculpa, duas de cada não. Dois modelos. Um, no caso aqui do Algum Viagem, ou vai esta de arara, que foi a que vocês ficaram olhando aqui, ou vai esta, ou vai esta daqui, tá? Então, ou você vai receber esta, ou você vai receber essa. E mais essa daqui, que vai pra todo mundo igual, tá? Que é uma página... Todas elas são duplas e elas são também da marca Toque Cree, tá? Então, este é um lado, e este é o outro lado. E a outra é esta daqui, tá? Então, é esta, esta e esta. Como só vão duas, como eu disse, né? Anteriormente, sem vocês ficam um pouco confusos, você vai receber esta com certeza e uma destas duas, beleza? Mais as dez em branco, que é pro miolo do álbum. Nosso foco foi o álbum, que foi o que a gente mais recebeu de pedidos. E o nosso foco foram também as ferramentas, algumas ferramentas, e algumas coisas que a gente utiliza pra decoração, tá? Aqui a gente vai mandar uma cartela de adesivo, este vai igual pra todo mundo. Desculpa, este aqui são cantoneiras adesivas. Isto aqui a gente encontra na papelaria, normalmente custa em torno de 10, 12 reais cada cartela desta. Nós vamos mandar uma cartela igual a esta aqui, desta mesma marca pra todo mundo, tá? Vai também, este furador, que a gente usa muito pra fazer, aquela maletinha, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Prático. Aquela maletinha que a gente faz aqui no canal, nós utilizamos este furador pra fazer o furo do... Que a gente passa... A alça. A alça, é. A alça a gente fura com este daqui, e aí depois a gente tem lá a parte do fecho, que ele é meramente decorativo, mas ele é furado, e ele pode ser feito com este daqui, pra quem não tem a ferramenta Cropea Dial. Então, ela substitui bem. Isto aqui a gente usa muito quem faz encadernação. Tá? Uma outra ferramenta que a gente vai mandar é a régua. A régua a gente usa todos os dias, né? Sem parar. É uma régua de alumínio, então é uma régua bem legal, que é utilizada no scrap justamente pra não ter perigo de cortar, arriscar, nada disso. Então, esta régua de alumínio vai também. É, assim, parte fundamental de material pra quem tá começando. Uma cola em gel. Nós já falamos dessa cola aqui, aí eu resolvi comprar pra mandar na caixa, porque eu achei ela bem legal, e ela seca um pouquinho mais rápida que as outras, eu achei também, até eu falei pra vocês que eu ia testar ela melhor, né? Então, é uma cola de silicone líquida, também ideal pra isso. É, um furador que ou ele vai ser no modelo de coração, como esse daqui, ou neste outro modelo aqui, que é o de borboleta. Então, ou vai o de coração, ou vai o de borboleta. Por isso que eu já quis mostrar os dois aqui pra vocês. É, independente do tema da caixa. Exato, as ferramentas, os furadores, é, independente do tema da caixa. O que muda no tema, na caixa, com relação ao tema, são os papéis e os adesivos, tá bom? O resto é igual. Vamos mandar um saquinho de meia pérola, que também é super utilizado na decoração. Vamos mandar duas peças, nesse caso dessa caixa aqui, eu peguei, depois a gente vai mostrar um outro modelo, porque não é igual pra todo mundo, mas são duas pecinhas. Desculpa. Aqui, ó, essa daqui, home, dá pra ver direitinho. E aqui, uma nota musical. Claro que, nesse caso aqui, não vai ser isso. Todos são diferentes, tá? Então, assim, eu tô mostrando essas duas aqui, uma, peguei até uma propositalmente, uma menorzinha, porque, provavelmente, vai uma menor e uma maior. Quem receber duas maiores, é a sorte, porque, a gente vai mandar duas, tá? A ideia é essa. Vamos mandar também, dez recortes de tag, de mini tag, que também é atendendo a pedidos, tá? São dez recortes de mini tag, e dez, circo de escalope, que dá pra fazer aquelas flores, dá pra intercalar, fazer decoração com os adesivos redondos, fica bem, fica bem legal. Principalmente, pra quem for fazer álbum de bebê, eu uso muito, vocês já viram aqui. No caso do álbum de viagem, este adesivo, ele vai pra todo mundo, tá? É uma cartela de adesivo, específica de viagem, também já usei em algum, alguns álbuns que eu fiz aqui, se vocês procurarem no canal, vocês vão ver como que eu apliquei, esses adesivos, porque como são adesivos finos, não são adesivos 3D, você pode, é, aplicá-los diretamente no álbum, ou fazer uma aplicação, é, numa tag, numa página, num, num, assim, num recorte de papel, você não precisa, diretamente, colocá-lo no, no álbum, porque tem essa facilidade dele ser um adesivo mais fino, tá? E vai, ou este modelo de adesivo, pra quem adquirir a caixa de modelo viagem, ou este, um dos dois, então, vai, vão duas folhas de adesivo, esta, ou esta, acompanhado, deste que eu já mostrei, beleza? Então, é isso, essa é a caixa de viagem, que nós fizemos, é, o foco foi esse que eu falei pra vocês, né, foi a parte de ferramentas, cola, furador ainda, porque eu acho que o furador tem que ir na caixa, que é super importante, e dessa vez a gente, é, ajustou um único modelo, justamente, pra que a próxima caixa, a gente não corra o risco de mandar furador repetido, e, é isso. Agora a gente vai mostrar os papéis e os adesivos de bebê. Exato, agora eu vou mostrar pra vocês os papéis e os adesivos de bebê, como a Gabi falou, e aí falar mais um pouquinho a respeito. Então, gente, novamente, né, no modelo de menino e de menina, vão as dez folhas, tá, do maior, né, do tamanho maior pra fazer o miolo do álbum. Atendendo a pedido, né, que vocês me deixaram um milhão de comentários, falando que queria essas folhas brancas. É isso mesmo. É, esse é o modelinho que vai pra menina, então vai uma folha da Toque Cri rosa, tá, ela é dupla face também, e vai essa daqui que são recortes. Então, esse é o modelo que vai de folha pras meninas, beleza? E esse aqui é o modelo de folha que vai pros meninos, pra quem quiser a caixa de tema menino. Esse é o dos meninos, de balãozinho aqui também, só que um pouquinho mais azul, se bem que dá pra usar pros dois o modelo, viu, gente? Mas a gente deu uma separada aqui. É, que agora não tem mais isso que azul é de menino, é de rosa de menino. Não, aliás, eu adoro o azul no menino, e um tonzinho de rosa. Mas a gente dá essa opção aí pra vocês escolherem, no formulário vocês podem escolher. Tem encher, né? E aqui o papel da menina. De menino. Desculpa, de menino, já tô até fazendo confusão. Então, esse aqui também é dupla face, de um lado e de outro, tá? E esse aqui é recorte, mas ele também é dupla face, atrás ele tem esse listado. Esse aqui nem mostrei, deixa eu mostrar atrás como é, tá? Que é o da menina. Então, menino, nós temos esse daqui, e menina, nós temos este daqui. também vão só duas páginas decoradas, porque nós vamos mandar dez folhas pra, é... fazer o miolo do álbum. O que que muda na caixa? Nada vai mudar com relação às ferramentas. Vou repetir novamente, ou vai um furador de coração, ou vai um furador de borboleta. As demais peças são iguais. Também nós vamos mandar... Cantoneira. que é igual a essa pra todos. Aqui eu trouxe mais dois modelinhos pra vocês de aplicação de... Esqueci o nome disso aqui, gente, desculpa. É... Pra que vocês vejam mais um modelinho que pode chegar aí, tá? Este, que a gente separou, e este outro aqui. Que pode ser o que vocês vão receber, mas é um de cada, tá? Não necessariamente esse que eu estou mostrando, gente, tá bom? É... O adesivo das meninas. É... Um adesivo de... É... Alfabeto. Alfabeto. Vermelho. Acho que tá dando pra pegar. Sim. Ele é vermelho com glitter. E... Esse outro aqui, Baby Girls, que é um adesivo... Ahm... Com glitter. Com glitter também. O adesivo dos meninos é um no modelo de... Marinheiro. Gente, hoje tá demais. Minha mãe tá muito esquecida hoje. E ficou aqui, ó, papagaia, né? Exato. Que é praticamente o Louro José. Vamos lá. É isso aí, Gabi. Acho que você é meu Louro José. É, sou seu Louro José. Então tá, aqui. Um de marinheiro e o outro de ursinho também, combinando com o tema aqui. Tá bom? E aí, é a mesma coisa. É, o que eu falei das tags é justamente isso. Quando a gente tem um adesivo redondo, a gente pode utilizar esses recortes redondos de escalope ou mesmo liso, pra fazer tag ou pra fazer decoração pro álbum com esses adesivos, porque eles ficam altos, né? Você pode pôr uma fita banana atrás, que fica bem legal, né? Ou mesmo na dupla face. E os demais materiais não mudam, tá? Vai receber a cola, vai receber a régua de metal, vai receber o furador. Tudo a mesma coisa. Só vai mudar o tema da caixa. Tá bom, gente? É isso. É... Bom, quase que eu vou embora e não falo pra vocês sobre o preço, né? A Gabi tá até aqui me sinalizando pra mim. Ainda não acabou. Verdade, ainda não acabou. Gente, o esquema pra vocês fazerem o pedido da caixa vai ser igual a caixa anterior. A gente vai deixar um link aí embaixo pra vocês preencherem com todos os dados novamente. E pra vocês selecionarem qual é a caixa que vocês querem receber em casa. Se é viagem, menina ou menina. Isso. O que muda este mês? O preço, porque a gente já tinha falado que a caixa do mês passado era promocional. E um pedido que a gente tem pra fazer pra vocês. Bom, o preço é... A caixa vai continuar sendo 100 reais, porém, o frete é por conta do comprador, tá? A gente tá até tentando negociar com os correios, mas a gente acredita que quem trabalha com isso sabe que teve um aumento, né, no frete e ficou super complicado pra fazer essa negociação assim de bate-pronto. Então, a gente ainda não tem essa negociação, não sabendo se o correio vai ou não nos dá esse desconto. Então, a priori, a caixa, o valor é 100 reais e o frete é por conta do comprador. Como você vai fazer? Você vai preencher o cadastro e a Gabriele vai mandar pra vocês o valor do frete. E aí vem o pedido. Nós tivemos um problema que foi o seguinte. A gente teve várias pessoas que fizeram o cadastro e que acabaram não fazendo o depósito. E aí a gente, na boa fé, guardou a caixa pra pessoa que fez o cadastro e teve, inclusive, uma fila de espera. E isso ficou muito chato, porque eu não podia liberar a caixa pra quem tava na fila de espera, porque eu já tinha lá o cadastro da pessoa e, ao mesmo tempo, além da pessoa fazer o cadastro, ela não nos respondeu. E aí, no final, a gente acabou liberando, né, algumas caixas e aí mandamos pras pessoas que estavam na fila de espera, tá? Então, a gente vai pedir pra que vocês só façam o cadastro se vocês realmente quiserem a caixa, se vocês tiverem certeza. E justamente por isso, a gente vai dar um prazo de dois dias úteis. Então, assim, você pediu a caixa hoje, né, você vai receber o meu e-mail com o valor do frete e a conta pra depósito. E aí você tem que me responder com o comprovante. Isso, respondeu, colocou o comprovante de pagamento, a gente já vai providenciar o envio. Porém, se em dois dias vocês não fizerem o depósito, a gente vai descartar o cadastro. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido os nossos motivos, né? E com relação ao frete, infelizmente, a gente não pode manter o que a gente fez na semana, na primeira caixa, por conta desse aumento que teve no correio. Mas, quem sabe, mais pra frente a gente consegue fazer uma negociação e a gente vê o que a gente faz aí com o valor do frete. Pra esse mês, a caixa continua no valor de R$100, porém, com o frete por conta do comprador. Vamos ter desconto no frete? Provável, porque a gente vai fazer lá, tem lá no correio um cadastro. Então, o frete pode sair um pouco mais barato pra algumas regiões. Mas, a priori, o frete é por conta de quem quiser adquirir a caixa. Tá certo, gente? Eu acho que é isso, né, Gabi? É, a gente queria agradecer, né, que teve um monte de pedido, foi super legal, umas clientes muito fofas. É, é verdade. A Gabi ficava falando pra mim o tempo todo, mãe, fulano, é muito legal. É, e teve gente que pediu, né, pra gente colocar outras coisas e conforme foi passando o tempo, a gente vai atendendo ao pedido, ver o que é viável ou não, né? Exato. Porque não dá pra gente enviar o álbum inteiro, desculpa, pronto, pra gente receber na sua casa, você não vai. É, e aí a gente vai tentando. Quem sabe a gente no próximo coloca lá aquelas ferragens da maleta. Assim, a gente tá indo atrás das ideias que vocês estão dando pra nós, né? E aí, cada vez, a gente vai tentar melhorar mais aqui e vamos ver, né, até onde a gente consegue ir com tudo isso. Mas é isso, gente, eu agradeço vocês por todos os pedidos que nós tivemos, muito, muito obrigada mesmo, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, é, e eu espero que ela dure um pouco mais, né? É, a gente tá tentando melhorar cada caixa, então, se você já pediu a caixa anterior e for pedir essa, você vai notar uma diferença aí, né? É, a gente também tá se especializando. Exato, a gente aprendeu muita coisa com essa primeira caixa, acho que ainda vamos aprender com a segunda, e por isso que vale toda essa conversa aí, essa falação nossa aqui no vídeo, porque todo mundo vai ver, assim, que em algumas coisas a gente já mudou, a gente já fez diferente. É isso, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, e aí, ó, eu espero que todos mandem aí o seu cadastro, o seu pedido, e colaborem com tudo que a gente pediu, tá bom? Beijinhos!